Composição Kleber Sá, Novos Tempos. Espero que vocês gostem. A modernidade tomou conta da humanidade Já faz parte da minha vida É a realidade Tecnologia dando a previsão do dia a dia As crianças ficam deslumbradas Com essas invenções A roda gira nessa estrada É todos nessa, meu irmão Parem só um segundo pra pensar Que não vivemos sem essa paranoia A viagem vai além dos pensamentos E pare só um segundo pra pensar Que não vivemos sem essa paranoia Infelizmente é assim, assim será Estou navegando de emoção Tantas loucuras e decepção São sensações de prazer Eu vejo o dia amanhecer Tecnologia dando a previsão do dia a dia E as crianças ficam deslumbradas Com essas invenções A roda gira nessa estrada É todos nessa, meu irmão E pare só um segundo pra pensar Que não vivemos sem essa paranoia A viagem vai além dos pensamentos E pare só um segundo pra pensar Que não vivemos sem essa paranoia Infelizmente é assim, assim será AС se não vivemos sem essa paranoia Infelizmente é assim Um dia o dia a Soviet Conference O dia mais 5, que é a culpa da saúde E parecido com essa EA Amém.